Eu só vou trocar o líder desse ultralight aqui Paulada cara, ai peixe grande cara Tranca meu, que paulada louco Peixe grande cara Pô, paulada boa cara Pega ali ó, puxa essa bolsa aí pra cima do banco do meio Deixei Aqui fora Aí galera, tamo aí moçada Perdi uma paulada boa nessa passada Chegou mais aqui fora e já ficou Vamos ver quem é o peixe Aí ó, um pevinho bonito moçada Mais uma paulada boa lá dentro Comecei bem dentro dessa boquinha de rio aí Perdi uma pauladona Tamo aí galera, dando início a mais uma pescaria aqui Hoje pescaria com meu irmão galera Loja pra pesca Ele acabou de engatar num toco de rede que tá pelo fundo aí Na pauleira Perdeu seu líder Olha só, que pevinho bonito pra começar essa pescaria Moçada Tô utilizando aí ó Conjuntinho ultralight Meu mulinetezinho Seimar 10 galera Avisar vocês Recebemos reposição Desse incrível mulete aí Que já tava mais de um ano e meio Sem receber estoque dele Muita gente atrás Então Lembrar vocês aí que agora Temos estoque moçada Tanto Seimar 10 Quanto 25 Quanto 30 Os três tamanhos mais vendidos Vocês encontram aí em nossas lojas Loja de universo fish Loja pra pesca Só chegar lá que tem galera Aqui embaixo Aí ó Embaixo do barco Acho que é bagre Não, roubado Moçada aí Olha só que da hora Mais um pevinho Aí ó Mais um pevinho Triquezinho Mas já tá valendo Veio? Aí galera Do Mike só bateu lá Na água E já pegou Dá uma tocadinha No motor lá pra frente Peixe pequeno? Peixe pequeno Moçada A pescaria começando aí Com bastante ação de peixe Provavelmente hoje Vai ter troféu Na ponta da linha Que é um rico Tem bastante troféu Bastante peixe grande Aí ó Aí foi embora Do Mike já Aí veio galera Aí Mais um pevinho Mais um pevinho Aí moçada Mais um peva Utilizando aqui Rapaziada Cor número 1 Camarão Snook Utilizando aqui Um de 6 centímetros Gig headzinho De 7 gramas Um pontinho aqui Que é meio fundinho Daria até pra usar Mais leve Mas tá batendo assim É o camarão Que eu tava montado Aí veio galera Aí já veio outro Mais um roubalinho Moçada Pescaria começando Com muita ação mesmo É uma pra ir do outro É um pezinho Um peixinho lindo Vai batendo pro lado de cá Ou batendo pro lado de cá Tem que olhar Matheus Tá bom Aí moçada Mais um peva Voltando pra rodar No canal agora Uma arezinha de enchente Aí o Mike Ó Aí galera O Mike tá usando O protótipo da vara ainda Varinha top demais O pevinho é legal Vai ficar com camarão De 6 centímetros 7 6 né Com 5 gramas né 5 gramas Ó Show de peva Tá bom Não é o grandão Que nós estamos procurando Mas Já é um peixinho Upa Lá Uma lambadinha De peva Aqui Eu tô com Jighead 3 gramas Turma Camarão 6 centímetros Era pra ter ficado Esse peixe aí Não tem como Não ficar Rapaziada Optamos agora Ó A amarezinha Tá no começo Tem enchente Optamos em fazer A pescaria de canal Até dei uma batinha De plug Um pouco antes Aí Numas trancas Mais fundas Mas como a maré Tá muito rasa Ainda O peixe Não encostou Tanto nas galhadas E nas beiradas Pra gente fazer Uma pescaria de plug Então Aí ó Opa Maiorzinho Aí galera Opa Maiorzinho Acho que é flechote Eita Eita Deu uma batida Deu uma batida Tá aí Rapaziada Esse nosso Esse nosso Esse nosso motor Esse nosso motor elétrico Que tem um sisteminha De âncora Já posiciono O elétrico Apoito Mesma coisa Que se tivesse largado Uma âncora Então dessa forma A gente vai ficar Arremessando Meio que em cima Do cardume Até ver que não tem mais peixe Viu que não tem mais peixe Eu solto o elétrico De novo E nós vamos rodar De novo No canal Junto com a maré Tá Aí galera Ó Pegou o pé Vai lá Foi-se embora Eita Que fora Aí moçara E a Thaí Mais um Tevinha Tevinha Linda Bora garoto Quero bater Muita tela Aí Bom Mais um Teva Mais um Teva No canalzinho Enxentinho Os peixes Aparecendo Na enxentinho Aí Ó galera A maré A maré Já tá Querendo Ir pra uma Altura Legal Pra mais Começar A bater O mangue No plug Daqui a pouco Nós vamos Aí O plug Já foi embora Aí Já escapou Da mão Já foi embora Daqui a pouco Nós já vamos Pro plug Visão No mangue aí Galera E aí E aí E aí E aí E aí E aí a gente já foi embora, já soltou também o pé pode dar-lhe tu vai lá pra me ver onde foi é lá eita, cai embaixo cai embaixo aí, já escapou também mas não dá nem tempo caramba cai embaixo, galera tava no canal esse dá uma batida mais cá na frente essa passada ali pela frente passa uma tranquinha olha só, turma o Michael perdeu um peixe eu também perdi aqui pra trás, assim ó, nós estamos com o barco ancorado o que nós estamos fazendo? pindocando a maré tá empurrando o nosso camarão pra lá então nós estamos com o jig mais levinho ó, pindocando quando a gente para de sentir o fundo vamos abrir o amuleto e o Michael destrava a carretilha ó, e continuamos fazendo esse trabalhinho de pindoca aí ó, soltando linha ao contrário do que a gente costuma fazer que é recolhendo e também funciona muito, tá moçada? tem dia que assim pega demais, galera depende do ponto quando tem bastante peixe aqui, assim tá meio ralo, não tá aquela coisa toda esse canalzinho de peixe mas já deu as duas ações da mesma forma aí ó, parei de sentir o toque no fundo abro o carretel tanto aí de um metro, dois metros de linha que eu solto continuo o pindoco ó, vou dando linha ó, vai chegar aqui atrás agora, ó parei de sentir o fundo aqui, ó último toquezinho no fundo dou uma abridinha no carretel um metro, dois metros então, é um trabalho que dá pra fazer tranquilo aí, ó com o camarão artificial também aí, eita, melhorou melhorou, Michael vem a favor vem a favor melhorou bem aí, galera, ó eita, a pevinha é mais bonita aí, moçada só falei que não entrava uns pevão, ó pevinha maiorzinha eita, vem pra cá, garoto mais gordinho já aí, moçada, ó pevinha da hora tá aí, galera já uma açãozinha melhorzinha mandar pra vida lá ó, e o Michael já pegou outra aqui, moçada ó ó, o Michael tá engatado com outra grandinha não desses médiozinhos vamos ver aí, ó o Michael já tá com mais um pevo aí aí, que show de pescaria pescariazinha de gighead no canal, moça aí, vamos arremessar o Michael tá batendo pro ar de cá eu vim bater pro ar de cá soltou? aí, galera já entrou outro não dá tempo, moçada não dá tempo aí, escapou faz parte, galera já escapou pegou e já soltou rapaziada, eu tô usando um camarãozinho aqui, ó ficou uma corzinha até que legal ele manchou com outro camarão roxo ó ele é um ferrinho uma cor ferrinho e a traseira deu uma manchadinha com o roxo tá aí tá funcionando bem dá pra criar uma cor assim rapaziada maré já chegou numa altura legal de mangue ó, já tá bem chegando na calha do mangue que é quando ela vai querer entrar no mangue só que essa primeira maré ela vai ela vai dar uma meia maré que seria, no caso, a enchente ela vai encher agora desde as nove da manhã ela vai até umas quatro horas da tarde só que no meio dessa enchente ela não sobe de uma vez ela tem uma meia maré que é uma parte que ela reponta e depois ela volta a encher ela não vai chegar a vazar às vezes aqui no rio até ganha uma vazantezinha por causa da influência em si do rio mesmo, a força do rio que acaba descendo mas ela não vai chegar a vazar ela vai mais se manter em linha reta e essa maré agora, ó ó, o Mike acabou de enganar mais, ó aí, moçada, ó é quase ao vivo ó, já foi embora também já soltou e essa maré aí, rapaziada é uma maré muito top pra nossa pescaria do rio e como nós já temos um conhecimento nós sabemos que essa maré ela vai bater bem certinho na calha do mangue não vai entrar ela só vai entrar depois quando ela voltar com força ali pela uma hora duas horas da tarde agora ainda é bem cedo agora são por volta de dez e pouco aí da manhã e é o seguinte, moçada vamos estar encerrando esse vídeo porque agora nós vamos gravar aí outra pescaria só de roubá-lo no plug beleza, moçada? então, quem não está inscrito nesse canal não quer perder as próximas pescarias já se inscreve deixa aquele like, tá? lembrando que todo equipamento utilizado nessa pescaria vocês encontram em nossas lojas loja Universo Fishing ó, não dá tempo, moçada mais um peixe ó lá, ó loja Universo Fishing em Joinville, Santa Catarina loja do meu irmão também loja pra pesca vamos ver o roubalinho chegando aí ó aí, soltou de novo também em Piraberaba loja Multipesca beleza, moçada? então, precisou de camarão essas cores top aí, ó uma ação atrás da outra entra em contato com nós vai lá nas nossas lojas tem muita isca top muito equipamento bacana beleza, moçada? então é isso aí tá dado as dicas espero que todos tenham gostado da pescaria e se vemos nas próximas aí valeu, moçada! 到 qui ti i i i i i i i